Bora relembrar o que é forró, negada! Eu sou do tipo que se diz fora de moda, mas isto não me incomoda quando se sabe o que quer. Eu sou do tipo que escreve poesias e faz amor todo dia, sempre com a mesma mulher. Black Cidês Eu sou dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda vai serenata pelo grande amor. E o romantismo ficou no passado, por ser carenta, senha de quadro, seja o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, de cada mil existe um igual a mim. Pode até falar quem quiser que eu sou quadrado, mas quando eu me entrego não há paixão, eu sou mesmo assim. Pode até falar quem quiser que eu sou quadrado, mas quando eu me entrego não há paixão, eu sou mesmo assim. Eu sou do tipo que se encarrega do jogo, posso até ficar de fogo quando aparca a solidão. Eu sou daqueles que amanhece na zoeira, tem pouca banheira dentro do seu coração. Eu sou do tipo que se diz fora de moda, mas isto não me incomoda quando se sabe o que quer. Eu sou na verdade do tipo de um mika-sumi, que ainda morre de zion, tem o amor de uma mulher. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda vai serenado pelo grande amor. Se o romantismo ficou no passado, por ser carenta, senha de quadro, seja o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, de cada mil existe um igual a mim. Pode até falar quem quiser que eu sou quadrado, mas quando eu me entrego não há paixão, eu sou mesmo assim. Pode até falar quem quiser que eu sou quadrado, mas quando eu me entrego não há paixão, eu sou mesmo. Bora, Regi C10! Dei fortaleza pro Brasil! Eita, forrazão! Black C10 Black C10 Bora botar pra descer assim, ó! Eu sempre gostei de dançar, no baile bem animado, vem desse que amanhece o dia, o itario do estado. A gaúcha dá se solta, num vandeirão bem largado, mas nunca falta no meio, um velho bem assanhado. Sabateia, velhota, assanhado, é lindo de ver, um velho assanhado. Sabateia, velhota, assanhado, quero ver se tu é. Me macho no pé no vandeirão largado. Bora, Negra, Vaqueira e Porto, tamo junto! Eita, pega, 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 parei! Leque C10 Isso aqui é batona vaquejada, pra quiser baixe, tá show! Quando a barra no dia cunho, o gaiteiro tava cochilando, vem o velho assanhado e tava, vem agora que eu tô passanhando. E se eu pegar mais um vandeirão, eu ainda quero sair passeando. Baile se termina, e o velho tá sempre dançando. Sabateia, velhota, assanhado, quero ver se tu é. Me macho no pé no vandeirão largado. Por isso que eu digo que é a banda que toca forró. Forró de vaquejada, minha nega! Black C10 Black C10 Mi menor pra deixar o forró mais gostoso Amanhecendo de uma vaquejada O vaqueiro doido pra correr ou cantando assim, ó Eu cheguei na capitão Vim direto da fronteira Com uma mala de esperança Derramando pelas veiras Eu ainda tô perdido Procurando quem me queira Se acaso ninguém quiser Minha terra tem quem queira Alô, Zopa, o Paquizé, o Pacheco do forró Pra Fernanda Magalhães Black C10 Black C10 Pedir pra parar Agora na vaquejada tem que ter Claudinei Juliano tocando forró de cabra macho Agora eu vou fazer do meu jeito Na pegada do forró Sabe como é que é? Faz assim, ó Eu cheguei na capitão Vim direto da fronteira Com uma mala de esperança Derramando Eu ainda tô perdido Procurando quem me queira Se acaso não quiser Na minha terra tem quem queira Black C10 Black C10 Gravando tudo Quem, quem, quem Ele Regi C10 De Fortaleza pro Brasil Quem? Eu tô namorando uma loura Gana, metem nas cadeiras Tá bonita e vergadinha Guine, biguba Regi com minha carizinha Mas a boca é da porteira Precisa nem querer Na minha terra tem quem queira Por isso que eu digo Que a banda que toca forró Bora, negra, vaqueira E forte Segura Black C10 Black C10 A banda que toca forró Sabe por quê? Que eu faço assim, ó Segura Eu tô namorando uma loura Gana, metem nas cadeiras Eita, eita Bonita, eita, eita Eita, eita Bonita e vergadinha Guine, biguba Carreira Se acaso não quiser Na minha terra tem quem queira Eu duvido que a boca Do dançar forró desse jeito Chega sem balança Aí eu faço assim, ó Black C10 Black C10 Eu cheguei na capital Vem, 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 vem Vem direto da fronteira Oh, oh, oh Caramonitão Viva, eu sou bichão de Vizacaz Ninguém quiser Na minha terra tem quem queira Oh, laparda de forró Minha nega Nós sou o Caramonitão Viva, eu tô bichão de primeiro Eu consigo vir Viva, eu tô bichão de novo Caramonitão Viva, eu tô bichão de novo 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 Olha quarenta, gorneta, doze, supão Olha quarenta, bateria, meu carro tava no chão Quarenta, olha que doze Quarenta, bateria, meu carro tava no chão Lutei minha mensada, eu deixei até E me diverti Quando me denunciaram, vai a preboizada Se liga, para de tocar Para de tocar, para de tocar Por quê? Porque os homens vêm a rir E a galera dança Os homens vêm Vem, é iluminação, é show Por quê? E agora? Olha que liga o paredão Bota, 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 bota E liga o paredão e bota, bota, bota Geladão do ticão comendo tudo Vai lá, liga, 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 liga A mulher me aperreia, o ponteiro desce, só dá cês e meia Vai e ela briga, é tanta bacharia Me fez aquela rocha, me dá uma agonia Saiu pra rua, me foi pra mudaria Só de imaginar, por quê? E ele marca, me dizia É tanto sobe e desce, me sobe, sobe e desce Na rua com o dedo, só me tinta, já com o dedo É tanto sobe e desce, me sobe e desce É tanto sobe e desce, me sobe e desce Na rua com o dedo, só me tinta, já com o dedo É tanto sobe e desce, me sobe e desce Na rua com o dedo, só me tinta, já com o dedo Pra coxinha você adora o forró Bota pra fuder Eita, forrózão Black Cediz E eu virava cara quando quer fazer amor Ai, 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 essa mulher me aperreia Com o ponteiro desce, solta as vezes e meia Aí ela briga, é tanta bacharia Me fez aquela rocha, me dá uma agonia Saiu pra rua, vou pra putaria Só de imaginar E ele marca, olha que é tanto sobe e desce Me sobe e desce na rua, ponteiro, só me tinta, já com o dedo É tanto sobe e desce, me sobe e na rua, ponteiro, só me tinta, já com o dedo E na rua, ponteiro, só me tinta, já com o dedo Vem na rua, ponteiro, só me tinta, já com o dedo Obrigado Black Cediz Black Cediz Olha a banda que toca forró, nega Olha que tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não estou bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, tirei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Vem a menina, então peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Vem a menina, então peço, então volta Vem a menina, então peço, então volta Olha, eu te peço, então volta Vem, eu te peço, então volta Te peço, então volta Ah, ladrão Vem, eu te peço, então volta Vem, eu te peço, então volta Vem, eu te peço, então volta Bota pra descer Bora Léo Fagor Supermercado Rio Negajou Venatinho do Queijo Matupi Bota pra descer Black Cities Segura a lapada de forró Gosto bem, Juliana Ao vivo Diz o que? Olha que está tudo bem Que pena que você tá indo embora